Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje eu venho gravar uma tag que é lindíssimo, leu tudo? Antes de mais nada vocês já sabem, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e me siga no Instagram, todos os links estão aqui embaixo e todos os livros citados também estarão linkados aqui embaixo com o meu link exclusivo da Amazon, que se você for efetuar essa compra não muda nada para você e eu ganho uma comissão que vai me ajudar muito, muito, muito. Gente, essa tag foi criada pelo Geek Freak, tá? Então vamos começar, vamos parar de enrolação. Primeira pergunta, um livro que te segurou até que você, lindíssimo, leu tudo? E eu vou colocar o Lar da Senhora Peregrini para Crianças Peculiares, gente, eu amei muito esse livro, inclusive o livro 2 está na minha TBR, se você ainda não viu minha TBR de agosto, vou deixar linkado aqui em cima e eu vi o filme, eu também gostei muito. Para quem não conhece, essa aqui conta a história, conta a história do Jacob, que ele é muito, muito, muito ligado ao seu avô. O avô contava para ele que quando ele morava no orfanato, ele convivia com as crianças meio peculiares, assim, que eram invisíveis, que comandavam abelhas. E ele acreditava e também acreditava nos monstros, mas quando ele cresceu, ele percebeu que aquilo era mentira. Só que um dia, o avô do ele morreu e fez que ele prometesse que ele voltasse nesse orfanato, porque ele só estaria seguro lá. E aí vem todo o enredo da história, que o Jacob também é uma criança peculiar. E vocês vão ficar sabendo se vocês lerem o livro, mas eu super indico, amo muito. Segunda pergunta, uma série de livros que você, lindíssima, leu tudo. Quem é meu seguidor no Instagram vai saber que livro que é, porque sou cadelinha de Sarah James, como o pessoal fala no Twitter, que é Trono de Vidro. Eu fico muito... não sei, assim, qual é a minha série preferida, tá, gente? Eu acho que são histórias, assim, Trono de Vidro é muito mais bem construído, mas eu amo muito a Cotar, então é meio difícil, mas, assim, a Cotar ainda não foi finalizado, né? Então, para essa pergunta, eu vou colocar Trono de Vidro e ele vai aparecer aqui de novo. Me desculpe, tá bom? Terceira pergunta, um final que, lindíssimo, falou tudo. Só quem leu sabe, só quem viveu sabe, Gabi. Então é isso, vamos para a próxima sem enrolação. Um final ou continuação que, lindíssimo, estragou tudo. Esse, gente, eu fiquei com um pouco de medo de colocar aqui, porque eu ainda não terminei de ler o terceiro livro, mas eu odiei o plot twist desse livro, que foi O Rei Perverso, tá? Eu não vou contar, porque é muito spoiler, né? Mas eu amei, para mim, o Príncipe Cruel foi cinco estrelas favoritado, e esse aqui ele foi só um livro, tipo, eu esperava mais, sabe? Não vou falar muito, porque vai que eu amo o terceiro livro e cala a minha boca em relação a esse final aqui. Cinco, um personagem que abre a boca e, lindíssimo, falou tudo. Eu vou falar o Erziel, de corte, porque ele é super inteligente, ai, amo, lindíssimo, falou tudo, é isso. Sétima, um livro com uma mensagem importante que, lindíssima, esse, gente, esse é um dos primeiros livros que eu li na minha saga de leitora, como vocês sabem, tem pouco tempo, que é o Diário de Nisha. A história desse livro, ela é muito triste, mas ela é linda, gente, ela é linda. Inclusive, tem a resenha, a única resenha que eu tenho aqui no canal, tá linkada aqui nos cards, conta a história da Nisha e do seu irmão, que eles moravam na Índia, só que teve uma guerra, né, e a Índia foi dividida em duas partes. E, enfim, se vocês quiserem saber mais, vão lá, né, na resenha, mas gosto muito desse livro, é muito especial pra mim. Oito, um autor que todo livro é lindíssimo, falou tudo. Preciso responder? Preciso responder? Sarah Jiménez, tá, gente? É minha autora preferida, então. Sarah Jiménez, gente, é minha autora preferida, não tem como, não tem como. Nove, universo que, lindíssimo, encantou tudo. Eu fiquei muito, 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 muito na dúvida em que livro colocar. A maioria dos universos que eu vejo estão em guerra, acontecem várias coisas ruins, mas eu pensei no universo Harry Potter, porque tem o mundo normal e tem o mundo de magia. Você já pensou, gente, a gente poder ir pra escola e aprender a fazer aquelas paradas lá? Harry Potter também é aquela coisa, né, todo mundo já conhece, se você não leu, você já viu o filme. Eu só vi o filme, mas lindíssimo, sei que é perfeito. Ah, gente, tem uma coisa, tá? Quem escreveu Harry Potter foi a Britney Spears, pra quem não sabe, como a Beatriz falou no canal dela. Não vamos comentar sobre, né, a outra autora que não tem mais participação nisso daqui, tá, paz? Nove, quantos livros você já, lindíssimo, leu nesse ano? Gente, surpreendentemente, eu li, eu estou chocada com esse número, tá? Eu li 36 livros e agora começo no mês de agosto. Então, lindíssima, arrazei demais, eu estou muito feliz com esse número de livros lidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueça de curtir o vídeo, tá? Tchau!